Olá pessoal, aqui é o Gefirio, sejam bem-vindos a mais um Duplo Café, um programa de entrevistas e entretenimentos, muito humor, profissionais de várias áreas que vêm aqui conversar com a gente. Mas antes de tudo, eu preciso mandar um abraço para o nosso patrocinador, a loja de brinquedos Chico Macaco, lá de Limeira. Está aqui o Instagram dele, segue lá, você vai ver a quantidade de opções para todas as idades, brinquedos incríveis com preço legalzinho, viu? Você vai gostar, entra lá, acompanha, que tem bastante novidade vindo por aí. E hoje eu trouxe um convidado muito interessante também. Ele é músico, ele é empresário, ele vai trazer uma história para nós aqui bem interessante, um projeto para escolas que você vai gostar muito. É o nosso grande amigo Marquinho Jesus. Opa! Seja bem-vindo. Você conhece essa loja que eu falei aqui? Conheço um pouquinho, né? O Marquinho Jesus é o dono da Chico Macaco, né? Então, olha só, então eu trouxe ele também aqui para conversar um pouco com a gente. Que bacana, fazia tempo que a gente não se via, né? Gê, é um prazer que está aqui com você, com todos os seus telespectadores. É uma honra. E essa amizade que não faz muito tempo, acho que é pouco tempo, mas é uma amizade verdadeira que já virou vários projetos. Exatamente. Você que nos acompanha, não sei se vocês sabem, Marquinho é músico. E no nosso longa-metragem, amanhã você vai embora, que saiu ano passado, tem duas músicas dele no filme. Quero ver se você entra lá, assiste e vê se você conhece. Músicas interessantes, lindas demais. Parece que foi escrita para o filme. Então, assim nasceu a nossa amizade. A gente tem um amigo em comum que eu quero mandar um grande abraço também para o Diego e para a Kelly, que estão lá na Irlanda, que logo volta, se Deus quiser. E aí, tudo bem? Gostaria de mandar um grande abraço para os meus amigos G Filho e Marquinho Jesus, grandes amigos aí que eu tenho em comum. E a gente já teve a oportunidade de fazer trabalhos no meio da música, no meio do audiovisual e alguns trabalhos pessoais aí também. Grande prazer ter vocês aí como amigos. Saudade de vocês. Logo mais estaremos aí no Brasil para poder botar o papo em dia. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço. Até mais. Pô, temos que saudar de vocês, hein, cara? Então, através do Diego, eu conheci o Marquinho e o Marquinho nos mostrou as músicas que ele faz. Participei de uma música sua também. Verdade. O ano era 2020. Exatamente. Bário de máscara, né? Bário de máscara. Vai passar um trechinho aqui para vocês verem. Eu participei. Vamos ver se vocês descobrem aonde. Tem que prestar atenção, porque é muito legal. Cara, aquela foi uma música que eu gostei pra caramba, cara. Foi bem... Ela tem uma pegada de anos 80, assim, né? Sim, ela realmente a gente gravou na época do Covid. Foi uma ideia, na época da Covid. Falar a história de toda aquela angústia que as pessoas estavam passando naquele momento. Foi uma música pra marcar aquele momento. Foi, foi. Então, foi legal também, sabe? Sabe, Gê? Que o que o pessoal gostou dessa música... E a gente fez aquele rock em anos 80. Sim. Que deu aquele som, aquela coisa... Pra até... E até é legal a sua participação. A participação do Diego. Do Diego, né? Ou da esposa dele também. Então, eu acho que música. Todo tipo. A gente, quando faz uma música, a gente sempre... Nós, como compositores, a gente gosta até de fazer músicas daquela situação do momento que a gente tá passando. Então, a gente é um telespectador da vida, né? Exatamente. Então, é legal a gente, às vezes, fazer um som sobre a pandemia, sobre tudo que a gente passou, né? E justamente naquela época tava meio fechado, né? Vocês já estavam sem fazer quase nada. É, tava... Foi... Eu escrevi essa música logo no começo da pandemia, que ainda não tinha fechado a cidade, aquela coisa toda. E a gente gravou logo depois, quer dizer que bateu ali, justo naquela época que tava todo mundo em casa, todo mundo ali preocupado, sem saber ainda o que poderia acontecer. acontecer, né? Pois é, galera. Foi uma época de muita incerteza mesmo, né? Isso. Então, eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo aqui, o link da música. Ouça lá, porque é muito bacana. Aliás, veja o canal do Marquinho lá, que tem muita música bacana, cara. Opa! E a música tá na sua vida desde cedo, meu marquinho. Ah, faz tempo. Eu, com 14 anos, já comecei a escrever. O meu forte é escrever, né? Então, até cantor virou uma oportunidade. Não tinha ninguém que cantava minhas músicas. Vai lá, né? O Marquinho falou, é, sou eu mesmo. Então, eu sempre fiz música, fiz letra, fiz as melodias. E desde os meus 14 anos. Então, essa minha vida com a música sempre teve muito ligada. Eu já participei de várias bandas de rock, né? O meu gênero musical é rock. O meu também. Então, eu peguei uma geração de ouro, que foi nos anos 80, e através dessas, de todas essas situações, né? Eu participei de várias bandas, até chegar na minha carreira solo. Então, eu já gravei disco, que é o LT, o tradicional LT, o bolachão. Gravei CD, né? Eu tive a oportunidade de gravar o primeiro CD da cidade de Limeira. Primeiro Limeira, gravar um CD, Marquinho Jesus. E depois, também, com essa onda nova, agora, que é realmente você ter o YouTube. Os streamers, né? Os streamers e tal. Então, tem músicas nossas aí, rolando por aí. E eu não paro de compor. Tá certo. Eu acho bacana a gente falar isso aí, porque eu todo ano, esse ano, já comecei a gravar uma outra música. Logo, logo, novidades por aí. Que bom. Não, e assim, o que eu gosto de falar aqui, que eu sempre falo pro pessoal do que acompanha aqui as entrevistas, que já teve outros que falaram, deram o mesmo testemunho que era ouvir você também. Eu venho da área de TI. Então, é uma área que não tem nada a ver com a arte, né? Então, eu era até, vamos dizer assim, sete, oito anos atrás, eu não era nada de arte. Era só a área de TI. E depois que a arte entrou na minha vida, meu, parece que é um outro momento. Você continua trabalhando, continua trabalhando em TI, mesma coisa. Mas eu sou uma pessoa mais feliz. E pra você, como é que é? Se você trabalha com uma loja, você é empresário, né? E como é que é essa ligação com a arte, assim, com você? Tem duas coisas que eu amo, né? Que é a música e que é o futebol. Ah, você mesmo. Então, eu sempre esteve ligado na minha vida, o futebol e a música, muito. Então, até que hoje eu sou comentarista esportivo. É isso, é contra. É, também sou comentarista esportivo numa rádio. Já faz alguns anos já que eu trabalho na Rádio Melhor, a FM, lá em Nimeira. Como comentarista da equipe Pimba, do Edmar Ferreira, que mandou um abraço pro pessoal Rocking, nota 10. E a música também sempre esteve comigo. Então, é lógico que a gente mora num país que é o Brasil, né? Que a gente sabe de todas as dificuldades. Não é de hoje, de sair lá de trás. Sempre a gente teve poucas oportunidades, até de aprendizagem, de ensino, que realmente faz... não era pra fazer parte, mas infelizmente fez parte na nossa vida. Que a maioria da gente que gosta de música e outros, de futebol mesmo, a gente aprende na raça. Exatamente. A gente chega a ser autodidata, né? E eu, na música, eu sempre fui um autodidata. Sempre procurei melhorar, fazer as coisas, pesquisar bastante, que é muito importante. Então, a música sempre esteve ligada e o futebol sempre ligado na minha vida. Mas a minha vida profissional, ou ganhar dinheiro, sempre foi no comércio. Certo. Então, quer dizer, a gente, como você falou, esse lado de você, pô, ser mais feliz, realmente vira um hobby. Era pra ser uma profissão. Mas realmente aí vira um hobby, porque infelizmente a parte financeira fica muito aquém, né? Mas assim, mas ela é desliga, né? Ela sai do estresse do dia a dia. Você fala, peraí, vou fazer um vídeo, vou fazer um desfalo, vou fazer uma música. É outra coisa, né? É fantástico. É um outro mundo que você cria. É uma outra situação, um outro mundo, realmente. Que legal. E não só isso, né? Quer dizer, agora você também está ligando a arte com a loja agora também. Então, você tem um projeto, é isso que a gente ia falar hoje aí. Sim. A loja Chico Macaco, ela tem um personagem, né? Tem uma... Olha, eu sempre linquei o seguinte, que o comércio não é só você abrir a loja e você ficar com a loja esperando os clientes virem pra loja, né? Eu sempre quis fazer, trazer as pessoas pra loja, não só pra venda, mas também conhecer algumas situações, você fazer eventos na sua loja. Então, eu trabalhei por muito tempo em uma outra loja de brinquedos, que é a R-Happy Brinquedos, e lá eu tive a oportunidade de fazer muita coisa bacana. Então, sabe, algumas coisas que Deus, eu falo sempre Deus, né? Eu acho que Deus é importante na vida de todo mundo, e Deus colocou pra mim alguns caminhos. E quando eu estava na R-Happy, eu tive a oportunidade de levar... Eu levei 3.500 crianças. Eu e minha equipe, né? Porque a gente nunca faz nada sozinho. Então, a gente devou 3.500 crianças numa época, na R-Happy, em 2002, que a gente ganhou... Ó, teve médicos, dentistas, inclusive teve um dentista aqui de Campinas que ia fazer palestras pra gente lá, pra fazer palestras lá dentro da nossa loja. E nós ganhamos um prêmio nacional de inovação no mercado. Aí. Né? Então, aproveitando pra falar, então eu sempre tive, assim, essa coisa linkada de fazer eventos também na loja. É... E aí eu montei minha loja Chico Macaco Brinquedos, que já tá ali em meio desses... É, são 5 anos. É maravilhoso. Eu já visitei a loja, é muito bacana. Obrigado. Vai lá pra vocês verem. E aí veio a situação seguinte, que eu montei... Antes de montar a loja, eu falei, opa, peraí. Vou montar o Chico Macaco Brinquedos e vou fazer uma situação também de ter uma coisa alternativa. De ter uma história o Chico Macaco. Realmente levar... Não só vender. Vender faz parte do negócio e a nossa sobrevivência, como eu falei. Mas também levar a arte junto, juntar as duas coisas. E o Chico Macaco, eu criei o Chico Macaco como um personagem, um personagem do bem, um cara que pratica esportes. E aí fiz a turminha dele. Que são 7 personagens. São o Chico Macaco e mais 6. E através desses personagens, várias personalidades deles, né? A personalidade de cada um. Eu fui estudando. A minha esposa Silvia, ela é pedagoga. Fiz uma pesquisa muito grande. Ela me ajudou muito com as personalidades de cada personagem. Então, vou supor, o Chico Macaco é um atleta, um cara que gosta de ajudar as pessoas, um cara do bem, literalmente do bem. E eu canso de falar que quem faz o bem, erra menos. Essa vem a casa. O cara que procura fazer o bem, ele vai errar menos. Não vai errar, mas vai errar bem menos. Então, aí depois tem a Fefa Zebra. Ela é... Ela gosta de fazer comida. Então, ela é masterchef da turma. Então, aí que vem o lado da educação também, de você, do ensino. A Fefa, ela quer fazer comida natural. Então, comer no horário certo, mastigar, né? Caboquinha fechada, comer cabocla fechada. Ter horário pra alimentar. É tudo isso aí. Nossa, bacana. Aí tem outros personagens. Tem a Duda Onça. A Duda Onça, ela só quer dormir. Ela quer ficar só no sossego, não gosta de fazer nada. É aquela que... Sabe? Tem um... Então, as personalidades são... Aí tem a... Tem a pregirafa, que ela quer ser modelo, gente. Ela quer... Estar nas passarelas do mundo todo. Então, ela... Tem aquele silô. É interessante isso aí, porque assim, ele... Você vê que você tá juntando aí um pouco com o sonho de algumas crianças. Isso. Você nota que a criança quer ser modelo, quer ser... Quer ser cozinheiro, quer ser astronauta. Então, você sempre tem... Aí tem a pregirafa, ela usa maquiagem e tal, colares, gosta de pintar um... É, né? E aí tem o... Tem também o Leão, que é o Giba Leão, que ele é o cara que gola e bagunça, que não tá nem com nada, não gosta de horário. É o bagunceiro da turma, literalmente, né? E ele gola e bagunça. Tem o Tuca, Tucano. Ele realmente, você vê a história como uma coisa liga na outra. Você vê que são animais que vivem num mundo de fantasia, que são animais originais da África, no continente africano. Só que tem o Tuca, Tucano, que ele é uma ave, né, na vida real, que é aqui da América do Sul. Sim. Só que ele é professor, então ele é contratado pra ir lá pra África pra dar aula. Então, ele é um cara que sabe tudo, o Tuca, Tucano. E tem o elefante Dirceu. O elefante Dirceu, ele é repórter. Mas, na verdade, eu fofoquei na turma. Ele conta histórias, ele é um mentiroso, ele que causa muita... Então, o que acontece? Essas personalidades dos personagens, o que acontece? Juntam pra gente fazer essas histórias. Então, lembrando, quando essa história dos personagens, eu criei lá atrás. Então, só pra você ver, eu já gravei cinco músicas nessa história. Ah, as músicas também são de tema dele. Tudo, as músicas realmente... Sabe quem cantou as músicas? Filhos de clientes que vão na loja. Olha só que legal. A gente chegava assim, eu via a garotinha, a garotinha, isso aqui tem cara que você canta. Não, mas eu canto. Mas sabe uma coisa que me veio aqui que eu te interesso? É bacana isso, você tá envolvendo os clientes, as crianças nisso aí. Duas coisas que eu pensei aqui. Você falou de personagens que cada um tem a sua característica. Alguns até parecem ser um defeito, uma fofoqueira. Mas assim, eles juntos é que compõem e fazem a pessoa, né? Porque quem nunca falou uma fofoquinha? Quem nunca falou que a gente quis ficar de boa em casa, não fazia nada? Então assim, gera identificação. Eu acho que eu achei interessante, muito bacana. E essas histórias, vamos supor, daí o que a gente faz? A gente tem três focos dessas histórias pra gente levar pras escolas, né? Que é o nosso... Ah, agora vai sair da volta, gente, então. A gente já levou pras escolas umas 16, 17 vezes e foi um sucesso. Mas vai os personagens? Vai o personagem. Ah, que legal. Por enquanto, você que tá me assistindo, a gente tem personagem real, a gente só tem o Chico Macaco, de mascote, que é o nosso mascote, né? Sim. Ainda... Vai produzir. Por alguns motivos, lógico, a gente, principalmente financeiro, tudo que aconteceu, a gente ainda não produziu as outras fantasias. Então a gente, por enquanto, tá ainda na produção dos outros personagens. Mas o que a gente faz? A ideia, então, é ir pra escola levar essa história. Mas a gente já levou. O Chico Macaco já vai pras escolas, já foi 16, 17 escolas, já. O que que acontece? São três planejamentos aí. Um sobre o meio ambiente. Que é muito assunto que tá bem, bem, bem... Outro sobre atividade física. E o outro sobre a misária, que nada mais é que gira em torno do bullying, que é muito importante no dia de hoje. Então são três assuntos que a gente leva. O que a gente tá levando no momento, porque é só o Chico Macaco que tá indo no momento, é sobre o meio ambiente. E sobre o meio ambiente, o que a gente faz? Tem tanta coisa que a gente já fez nas escolas lá em Mimeira. Isso abre bastante assunto aí. Se você ver, olha os nichos pra você, você que tá nos vendo aí. A gente trabalha muito com o esquema de você também produzir com o reciclado, tal, tal, tal. Porta-retrato, porta-copo. Então isso é um trabalho pras crianças. E agricultura também. Não, a gente faz a oita também, a gente também tem esse trabalho das crianças. E é um trabalho com o coordenador da escola e as professoras, trabalha durante uma semana isso. E aí no final de semana, ou seja, no sexta-feira, ou às vezes a escola quando abre no sábado, que é um dia especial para os pais, a gente vai lá fazer junto com as crianças o quê? Faz a apresentação do trabalho das crianças e tem nossas músicas, quando o Chico Macaco dança, canta. E as crianças, é legal que decora e canta junto. Poxa, é bacana. Não, e assim, não sei se você assistiu aqui, se não assistia, assista, veio aqui o Jesus Seda. Vi! O Jesus Seda, que é o criador das bonecas do Castelo Castibum. Então assim, e ele falou isso, que eu perguntei pra ele, poxa, mas hoje com um mundo tão digital de celular, o boneco ainda atrai a criança? Ele falou, cara, atrai. Acho que também pode falar, né? Eu te mandei a sobra, talvez até... Depois você verifica, passa, né? Porque é tão bacana o carinho que o Chico Macaco tem, tem algumas histórias que a gente guarda, alguns eventos que a gente fez na loja com Homem de Ferro, que estava na moda, Toy Story, e o Chico Macaco junto. E até o rapaz que trabalha com esses bonecos, ele vai lá, ele achou um absurdo, tipo assim, ele ficou, teve algumas situações que ele abriu o braço, como Toy Story, né? Pra criança vir, a criança foi do Chico Macaco abraçar. Então, o Chico Macaco é um... Quando eu montei o nome do Chico Macaco, eu procurei saber também, tudo na vida tem que ser feito uma pesquisa. Eu acho que nada era do atório, tipo assim, ah, vamos fazer e tal. Então, quando eu fiz, eu até falei, poxa, que nome que as crianças vão guardar? Qual o animalzinho que as crianças gostam? Se você falar, o primeiro lugar é o cachorrinho, o segundo é o gatinho, né? Então, e por incrível que pareça, o macaco vem em quarto lugar. Mas ele é um animal da Silvestre. Sim, mas é uma coisa não imaginada, as crianças, você vê como que ele é o primeiro, de um outro olhar, de um outro aspecto, porque o gato e o cachorro, todo mundo pode ter em casa. O macaco não. Então, é muito engraçado isso aí. Tanto é que na loja, o nome da minha loja, Chico Macaco, as pessoas, as crianças menorzinhas de dois anos, três anos que estão começando a falar, falam assim, eu vou na loja, eu dou um macaco. Mas aí é uma referência, né? É o macaco. Que legal, né? Que fica na... Não, foi muito bem rolado, cara, porque assim, eles eram animal silvestre e você tem uma série de mico-leão dourado, da nossa fauna silvestre, né? Sim. Esses tipos de primatas, né? Então, poxa, é uma referência, eu acho. Eu acho, sabe o que acontece? A educação é primordial. Quando esses assuntos que hoje em dia estão muito em voga, porque a internet não tem mais jeito. Sim. Ela realmente tem o lado bom, como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. E a internet veio para ficar, não tem mais jeito. A gente tem muitos saudosistas que às vezes falam, ah, mas tem que cortar, criança, meu, não, isso aí esquece. Está lá a vida de todo mundo, é uma nova maneira de... Oi, eu acho muito bom, porque isso ajuda na educação. Entendi. Então, a gente tem que olhar o seguinte, as crianças não podem ser abandonadas num celular. Não. Ele tem que ser usado da maneira correta, né? Isso, Gê. Então, eu acho que os pais têm uma importância muito grande, sempre teve, mas hoje é muito maior. A fiscalização não é censura. Eu acho que, eu penso assim, que você ter aquela regra, tudo tem que ter regra. Porque antigamente, assim, hoje a criança está com o celular na mão e o mundo inteiro está entrando por ali e vindo para ela. O mundo inteiro. A gente tem que ter internet boas e ruins, é absurdo. Se você não tiver um bom senso, né, para poder filtrar o que a criança vai ver... Não tem filtro. Não tem filtro, é isso que eu digo. Então, eu acho que, realmente, quando começa a se discutir alguma censura, entre aspas, na minha opinião, porque eu acho que tem que ter uma certa regra, que eu falo que tudo tem que ter regra. Ela tem que poupar, enquanto ela não tem capacidade para discernir isso, então você vai expor para ela coisas que sejam benéficas. Uma coisa que eu queria falar. Sabe o que acontece? Porque a gente vira adulto, a gente vira chato, a gente vira egoísta, a gente vira... Nossa, nem sei mais de jeito. Porque a gente vira chatão. Todo mundo vira chatão. Individualista. As pessoas não dão nem risada mais. Você sabe por quê? Esqueceram de deixar esse lado de criança. As pessoas matam. Então, o que acontece? Quando você vai pensar muitos adultos hoje, ele não está pensando como criança. Ele está pensando como adulto. Então, carrega muito mais peso do que o necessário nas costas, aí fica doente. Aí é depressão, aí precisa tomar remédio, não dorme, não tem... Porque carrega muito peso. Eu falo isso nos meus cursos de improvisação. Não deixa criança dentro de você morrer. Não é ruim isso, não. Não é ruim, porque a gente sempre vai ter um lado criança. E você acha que sempre pensou em criança muito mais que todo mundo, porque você trabalha com isso, né? Sim. Eu penso que eu trabalho com lojas de brinquedos 40 anos. Eu falo sempre uma coisa que a gente tem que brincar. Porque se a gente levar a sério, fica... Nossa, não está... Só aquela... Tipo, você minha esposa fala muito isso aí para mim. Pô, só reclama. Não, pelo amor de Deus. A vida não é isso. Porque a gente perde muito tempo discutindo coisas que a gente não tem. Então, esses assuntos, quando a gente começa a ver essas crianças, esses adolescentes, às vezes, tomando decisões... Porque, ó, ontem mesmo, lá em Limeira, teve duas garotas com 14, 15 anos que, de repente, não foram na escola. Então, todo mundo ficou preocupado. Ah, sumiram duas crianças e depois acharam. Nossa, mas aí mostrou um vídeo com a mãe, dando a entrevista que acharam, e as crianças atrás, como não tivesse acontecido nada. E a gente... Então, eu acho que o que está faltando hoje, que a liberdade, ela não pode ser uma bagunça. A liberdade, ela tem que ser vigiada, no bom sentido, de uma maneira que seja bom para todo mundo. Agora, o que a gente nota também é a falta da família. Então, eu trabalho muito isso aí. O que eu falo de família? Deus. Então, Deus é muito importante. Dependendo da religião de qualquer pessoa, a gente tem que respeitar. mas, sabe, ter esse lado religioso com as crianças, poder... Espiritual, pelo menos, né? Espiritual, seja lá a religião que for, mas tem que ter um tempo. Eu, a minha esposa, eu casava com ela há 32, 34 anos, vai fazer, não me mata, pergadiza, 34. Mas acontece o seguinte, mas eu acho a liderança dela na minha família fundamental para dar certo. Então, ela não deixou, sabe, sempre correndo atrás. Então, a nossa família tem uma maneira de ler versículos da Bíblia. Ah, que legal. Sabe? Isso é bacana. Eu acho isso fundamental, mesmo que, às vezes, eu acho que a gente não tem que ser radical, mas eu acho que o amor prevalece. Eu tenho uma frase, G, que eu falo assim, onde o amor não chega, tudo se acaba. A gente tem que estar sempre junto com a família. Ouvir as crianças, G. Não, é isso que é o problema, a curiosidade que eu tenho aqui. Você já que trabalha nessa área. Então, você pensar como criança, acho que é a coisa diária para você. Você tem que estar sempre pensando. Você consegue pegar um brinquedo lá e falar, isso aqui não vai rolar. Você já tem essa percepção assim? Ah, tem. Tem um personagem que eu vou falar, aqui não tem censura. Tem um personagem que é a Vandinha, do filme. Ah, sim. Do filme Vandinha. Pô, é, é. Ela, quando lançou o filme, lançou, lógico que é o comércio e tal, bolsas, mochilas, alguns brinquedos, tal, tal. Eu pensei, falei, puxa, é um brinquedo legal, a Vandinha é um personagem legal, mas não é tão infantil. Não, ele é mais adulto. Ele é mais adulto. Eu falei, mas vou esperar um pouquinho, porque pode ser que no cinema as crianças não vão chegar a assistir esse filme. Mas, quando chegar e sair no streams ou em casa, o pessoal assistir em casa, as crianças vão assistir e vão gostar. Eu falei, no primeiro momento eu não vou comprar. Vou comprar uma coisinha, pouca coisinha aqui, que se sair... Então, ninguém procura. Comprei mochilas, que não saiu, mas agora, agora essa boneca está sendo procurada. Que legal. Então, agora você tem que ter... Mas você tem que ter esse... Tem que ter esse feeling. Tem que ter esse feeling e falar, pô, não é o momento. Você tem o tempo. Então, toda a experiência, porque se você não pensar com uma criança... E na sua loja, qual que é o seu público? Qual que é a idade que você quer mais falar assim? Olha, a idade é muito importante. Por quê? Antigamente, as crianças com 12 anos ainda eram crianças. É, eu brincava. 12 anos eu brincava de carro ainda. Hoje, até os 7 anos são crianças. Ah, é? Com 8 já não é. 8 quer jogos, já está naquela fase infantil, mais jogos. Brinquedo é muito, é um ou outro. Então, a categoria de criança é de 0 a 3. O que mais vende brinquedo hoje é de 0 a 3 anos. E depois, se ele vai até os 7 anos, vai vende brinquedos. Mas vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mas a gente vende brinquedo, até hoje, graças a Deus, para até pessoas de 80 anos. Não, porque eu também, isso hoje vira um modo adulto comprar brinquedo, né? Tem colecionadores, tem dentes, tudo bem. Carrinhos. Hot Wheels é uma coisa que vende com o Sena Granita. Então, carrinhos. Eu tenho colecionadores de Hot Wheels que ligam. Marco, quando você vai abrir a caixa nova do Hot Wheels? Para chegar lá e ter que número que é a caixa do Hot Wheels. Ele vai guardar na caixa, porque o colecionador tem disso. E aproveitar e falar aqui que sempre tem, aqui em Campinas, os colecionadores se encontram muito aqui em Campinas, o Shopping Campinas. Isso. É, eu acho que uma vez por mês. E logo a gente vai estar, acompanha a gente que logo no Chico Macaco, a gente vai fazer um esquema de Hot Wheels lá no Chico Macaco. Isso pela região toda. Lá vamos divulgar no nosso Instagram, no nosso Facebook. Então, olha que bacana. Então, uma dica boa, né? Se você está passando por Limeira aí, o lugar para chegar lá é facinho. Ali é na Avenida Santa Bárbara. Santa Bárbara, desculpa. Todo mundo que conhece Limeira, Limeira tem três shoppings, dois shoppings agora. Então, você tem um shopping na área central, que a minha loja fica do lado. É, então. Ali do ladinho do shopping, é facinho chegar, não tem erro, não. Mas legal, Marco, você trazer esse lado lúdico dos bonecos, dos mascotes, né? Para as crianças nas escolas. Eu acho que aí fica a dica bacana. Então, se você quiser contratar a escola, quer chamar aí para trazer o Chico Macaco para a sua escola, entre em contato com o Marquinho aqui, que ele vai fazer um negócio bem legal para você. Acho que vai trazer uma experiência que a criança não vai esquecer. Mas a experiência de você estar com um boneco real, né? É outra. É outra. A criança não esquece. E aí é muito bom que esse projeto, esse projeto é um leque muito grande. O que a gente está fazendo? Também tem uma peça de teatro do Paul, Wagner. Ah, Wagner. Conversei com o Wagner, a gente fez até um roteiro, alguma coisa. Está lá. Vai lá, vai chegar ainda. Então, eu vou aqui falar para o pessoal que gosta, que quer investir em uma coisa diferente. Pode me procurar, porque acontece o seguinte, o Chico Macaco, os personagens, também a gente quer fazer o desenho animado. Olha aí. Então, tem várias situações, você que está aí nos vendo, tem uma situação, quer investir em uma coisa boa, uma coisa saudável, que vai fazer bem para a sua cabeça e vai ganhar dinheiro, que é o mais importante, que vem comigo. Bom, e é isso, Marquinho. Eu agradeço muito você ter vindo, nosso tempo é meio curto aqui. Foi muito legal você ter vindo. Muitas informações interessantes. Então, entre em contato com ele para saber mais informações sobre os personagens, sobre a loja, pelos eventos que ele faz aí. E queria mandar um abraço de novo para o Chico Macaco, que nos ajudou muito aqui no início do programa, para ajudar a fazer o cenário. Agradeço a confiança que você nos deu. E eu falei, ele vai vir aqui ainda. Eu falei, outros programas. E está aqui, eu não vou aqui. Eu acho importante agradecer a você. Você também é uma pessoa visionária, é uma pessoa realmente que enxerga o mundo diferente. Parabéns por tudo que você tem feito com a cultura. E eu tenho a maior honra de ter participado do seu filme e estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. Chico Macaco Brinquedos, aonde a brincadeira nunca acaba. Isso aí, entra lá para você vir e conhecer. Tá bom, gente? Muito obrigado, então, para você que ficou conosco aqui agora. Vai lá na HPG Produções, no canal do YouTube e assista as outras entrevistas. Assista a entrevista do Gesso Seda, que trabalha com bonecos também, que é muito bacana. Tem especialistas em quadrinhos, tem muita gente bacana lá. Está tudo disponível. Entra lá, comenta. Se você quer trazer alguém aqui, sugere lá nos comentários que a gente vai atrás. Tá bom, gente? Muito obrigado. Assista também esse programa na TV Croma. E, semanalmente, trazemos um novo convidado toda semana aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. E até o próximo Duplo Café. E aí E aí E aí Obrigado.